Vejo que essa pessoa que se afastou de você já começou a pagar por tudo de mal, de tudo de negativo que fez na sua vida. E eu vou te falar agora, agora mesmo, o que está acontecendo na vida dessa pessoa que se afastou de você. E lembrando, se você deseja ter uma consulta personalizada comigo, com a sua energia em uma videochamada, pega o meu contato que está na Bill. Vamos agendar um horário para você. Caso você não queira uma consulta completa, tem um pacote de pergunta avulsa também, que irá te ajudar bastante, te trazendo esclarecimento naquilo que você deseja. Vamos ver o que está acontecendo de negativo na vida dessa pessoa que decidiu afastar de você. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer em questão a isso. Amiga, vejo que essa pessoa que se afastou de você, se afastou de um modo bastante negativo. Vejo brigas e desentendimento entre você e essa pessoa. Vejo que essa pessoa está passando por uma fase bastante negativa nos caminhos dele. Caminhos pessoais, caminhos profissionais. Vejo grande desgaste e negatividade. Vejo essa pessoa se sentindo bloqueada. Vejo que essa pessoa tomou uma atitude, uma escolha bastante negativa em questão a ele, em questão a você, em questão à vida amorosa dessa pessoa. Vejo que essa pessoa estava se envolvendo com outra pessoa enquanto estava com você. E decidiu trocar você por essa pessoa que ele já estava te traindo, está insistindo nesse relacionamento que não tem futuro, um relacionamento que é regado a energia negativa. E essa pessoa já está percebendo isso, tá? Porque o que ela te fez de negativo, essa companheira que está com ele hoje, está fazendo o mesmo com ele. Vejo traições dentro do relacionamento dele, viu? Vejo que é um relacionamento totalmente imaturo de ambas as partes, tá? Essa pessoa, quando estava com você, essa pessoa já te dava sinais de ser uma pessoa imatura, de ser uma pessoa negativa, uma pessoa bastante confusa na vida amorosa, tá? Foi a partir daí que ele tomou essa escolha de te trair, tomou essa escolha de te trocar por outra pessoa. Vejo que tudo está caminhando de uma maneira muito rápida na vida dele. Onde que ele está percebendo tudo de ruim que ele te fez, toda mágoa que ele te provocou, né? Fez feridas em você que até hoje não cicatrizou. Por mais que você prefira o distanciamento desta pessoa, mesmo hoje ele se encontra bastante presente em seus pensamentos ainda. Mas a espiritualidade, mando eu te dizer, minha amiga, para você ficar tranquila, tá? Porque essa pessoa irá vir rastejando os seus pés novamente. Onde você conseguirá dar o troco, dar o desprezo, tá? O que você deseja para essa pessoa. Essa pessoa irá pagar tudo de ruim, como já está pagando tudo aquilo que te fez, viu? Vejo que essa pessoa terá alguma peca, tá? A espiritualidade manda te dizer que ele terá alguma peca que irá fazer muita falta na vida dele, tá? Pode ser uma peca financeira grande, pode ser até mesmo uma peca de uma pessoa próxima a ele que irá machucar essa pessoa demais. E essa pessoa, minha amiga, como eu falei, já está percebendo, tá? Tudo de ruim que ele te fez. E vai vir te procurar novamente, você pode ter certeza. A carta da montanha vem dizendo carta da justiça, tá? Justiças serão feitas em seu nome. Onde que essa pessoa irá vir rastejando os seus pés novamente. Pois ele está percebendo tudo de ruim que ele te fez. Isso está dando peso na consciência dele enorme. Vejo que você conseguirá agir com bastante esperteza, tá? Perante a tudo isso, perante a sua vida, tá? Vejo uma situação muito positiva chegando para você. Tudo que aconteceu na sua vida negativa, minha amiga, em questão a essa pessoa, por mais que você chorou, por mais que você ficou noites sem dormir, tá? A cada dia que passa, você se torna uma pessoa muito mais forte, tá? E essa pessoa que se afastou de você, hoje ele se torna uma pessoa muito mais fraca a cada dia, devido a toda situação negativa que está acontecendo na vida dele. Espiritualidade pede para te perguntar. Se haverá conversas ainda, você deseja ter conversas ainda com esta pessoa que te machucou, que já está pagando tudo de negativo que te fez? Você ainda deseja ter conversas com ele ou você não quer nem conversa, quer somente o afastamento para você ficar assistindo de longe a queda e a destruição dele? Deixe aí nos comentários, combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.